Eu acho que o sentimento que define ser um peacekeeper é o orgulho. A união de todos os povos em busca de um objetivo único, que é a paz no mundo. A experiência da Capitão Adriana do Comando Militar do Sul é única. Durante um ano, ela representou o Exército Brasileiro e o Brasil na Missão de Paz da ONU, no Sudão do Sul, na África. Foi uma das primeiras observadoras militares da Força. Então o que faz? O observador militar, o pessoal diz que é os olhos e os ouvidos da ONU no terreno. Então eu fazia patrulhamento em regiões, em áreas remotas, para interagir, conversar com a população local e saber da realidade para poder relatar depois. Então também os objetivos eram mediar conflitos, facilitar o acesso da ajuda humanitária, resolver os principais problemas na medida do possível. Os militares do Exército são criteriosamente escolhidos para as missões de paz. Assim que selecionada, a Capitão Adriana participou de intenso treinamento no Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil, no Rio de Janeiro, que incluiu instruções teóricas sobre legislações e idiomas. Ela também teve instruções práticas que simulavam o ambiente multicultural que encontraria na África. Caminhos assim levam a escolas da região. Sensibilizada, a Capitão, que também é professora, quis ajudar ainda mais. Pela internet, arrecadou recursos e comprou material escolar, beneficiando mais de 1.200 alunos. É um orgulho muito grande, porque representar o Exército Brasileiro e o Brasil, carregar a bandeira do Brasil lá fora, foi muito gratificante. Assim, por mais que eu não tenha conseguido, eu sei mudar a realidade de um país, mas eu creio que o pouco que eu fiz já foi muito para eles. A boina, o gorro e o capacete azul fazem alusão aos militares mantenedores da paz, mundialmente conhecidos como peacekeepers. Ao longo do tempo, muitos foram os que participaram de operações da ONU no mundo. O profissionalismo e os valores militares até hoje são a receita de sucesso do soldado brasileiro. A primeira missão de paz da ONU ocorreu em 1948, na Palestina. Em 1957, o nosso Exército participa pela primeira vez. O Batalhão de Suez atuou na região do Sinai e Faixa de Gaza. De lá para cá, o soldado brasileiro foi empregado em diversas missões internacionais, como o observador militar ou na tropa, como foi no Haiti. Para homenagear a dedicação do soldado da paz, uma solenidade reuniu os peacekeepers no 3º Batalhão de Polícia do Exército, em Porto Alegre. Na ordem do dia, o destaque do Brasil de forma ativa e exitosa nas operações. Recentemente, o Brasil obteve uma certificação inédita. O efetivo brasileiro foi elevado ao nível 3, no sistema de prontidão da ONU. Autoridades civis e militares receberam as medalhas Paz no Mundo, Ordem do Mérito Batalhão Suez, Legionário da Paz, Soldado da Paz e Medalha Boina Azul. Nós somos frequentemente lembrados para participar pelo nosso profissionalismo, pela nossa responsabilidade, pelo nosso senso de cumprimento de missão, pela postura da nossa tropa no lidar com os mais necessitados. E a data é o nosso reconhecimento, né? Aí os bravos que fizeram a paz pelo mundo. Legenda Adriana Zanotto